Vamos começar falando sobre o desembarque do presidente Lula nesta quinta em Montevidéu para participar da cúpula de líderes do Mercosul. Vai ser a última reunião dele antes da presidência do bloco passar para as mãos de Javier Milley da Argentina. Mas as atenções de parte importante ali da delegação brasileira que chega ao Uruguai estão voltadas para outro continente que é a Europa. E agora de manhã a gente teve a confirmação da chegada da líder da União Europeia a Montevidéu amanhã. Exatamente. O presidente Lula chega hoje a Montevidéu e já vai direto para a chácara do ex-presidente Pepe Mujica que é o grande líder, uma grande referência de presidente com visão social. Um homem do bem, um homem com boas referências, bons exemplos para o continente todo. Mas o mais importante nesse momento é a vinda da Ursula von der Leyen. Por quê? Porque não estava prevista, hora diziam que vinha, hora diziam que não vinha e a vinda dela sinaliza que há uma forte possibilidade do acordo Mercosul-União Europeia sair ainda esse ano. Aliás, como o presidente Lula já disse, vou assinar o acordo ainda esse ano. Bem, a vinda da Ursula von der Leyen é uma sinalização do acordo e é também um recado para os países da própria União Europeia, como, por exemplo, a França, que vem sendo ao longo dos anos o maior obstáculo para fechar o acordo. Ou seja, é amanhã a reunião do Mercosul em Montevideo vai dar o que falar e pode sair notícia importante para o continente e, particularmente, para o Brasil. Muito bem. Bom, Eliane, lá na Câmara, depois de muita discussão, ontem à noite, só por volta de 10 da noite, é que foi aprovada urgência para dois projetos do governo, votação apertada, pouco mais do que o mínimo necessário. E durante o dia, antes, então, da votação, lá da urgência, para andar mais rápido, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou de uma situação frágil do governo, disse que ele não teria votos nem para aprovar a urgência dos projetos, mas falou que o Congresso conseguiria votar as medidas ainda este ano. Vamos ouvir o que ele disse, foi no Fórum J, que foi realizado aí em Brasília. Hoje, o governo não tem votos sequer para aprovar as urgências das pernas. A PEC eu coloquei na CCJ, como pedi para ser extrapauta, e foi retirado a pedido do governo, porque eu acho que não tinha a certeza de ter os mínimos votos para aprovar a admissibilidade da PEC na CCJ. Então, vai se ter, sim, essa semana, a próxima, a outra, muito trabalho, muita conversa, muito convencimento, para que essas matérias saiam. E eu não tenho dúvida que o Congresso não vai faltar. Agora está um momento de muita instabilidade, de muita ansiedade, de muita turbulência interna por causa desses acontecimentos que não são inerentes ao convívio harmônico, constitucional, de limites entre os poderes, principalmente nas suas circunscrições do que pode ou não fazer. Bom, aí é aquela cutucada ao governo, ao STF, por causa das emendas parlamentares, né, Helena? É, é aquela história, né? O Arthur Lira, ele dá uma sumida, aí volta e volta, dá outra vez que ele sumiu. Ele voltou, voltou com a candidatura do Hugo Mota, prontinha para ser a candidatura única, a sucessão dele próprio. É uma grande vitória do Arthur Lira fechar todos os partidos e o Palácio do Planalto a favor do Hugo Mota. E agora o Arthur Lira passou um tempo sumido. A gente nem estava lembrando dele. Aí ele ressurge. Olha só como é que é o script, né? Ele primeiro cutuca o governo e o governo não tem nem voto para aprovar urgência de projeto, né? Cutuca o Supremo Tribunal Federal ao dizer que há um momento difícil para harmonia entre os poderes e reclama que o judiciário está legislando. Por quê? Porque foi o Flávio Dino que suspendeu as emendas parlamentares, agora libera, mas fazendo novas exigências. E isso, né, é um acordo, todo mundo sabe que por trás disso é um acordo do Supremo com o Planalto para limitar as emendas parlamentares, o que tem que ser feito mesmo. Todo mundo concorda, mas tem que combinar com os russos e os russos lá no Congresso não gostam. Então, embolou tudo isso e depois dele dizer que o governo não tem voto nem para urgência, o que acontece? É aprovada a urgência dos dois projetos. O que que o Arthur Lira está avisando ao governo e ao país? Olha, o governo não tem, só tem quando eu entro e decido essa parada. Então, as emendas são um poder de troca, um poder de pressão enorme, tanto que o Palácio do Planalto já antecipou que vai liberar. Possivelmente, até amanhã, oito bilhões de reais de emendas parlamentares. É aquela história, né? O Congresso vai acabar aprovando, sim, o pacote de cortes de gastos, mas isso custa caro e o Arthur Lira fica com os holofotes, fica na ribalta dando as cartas. O poder dele se torna imenso nessas horas. Liane, vamos falar também sobre os dados do IBGE, mostrando, de certa forma, um sucesso da política econômica na questão da inclusão social. A pobreza caiu no país, mas ainda 59 milhões de pessoas vivem com menos de 22 reais por dia na extrema pobreza. A gente tem uma manifestação do ministro Fernando Haddad sobre essa queda na miséria. Nós estamos no menor índice de miséria da nossa série histórica. Você conseguir fazer isso em menos de dois anos, porque nós estamos falando de dados defasados, é uma coisa muito importante. Do meu ponto de vista, um país sem miséria, um país sem fome, é a primeira providência que qualquer Estado nacional deveria almejar para a sua população. E aí, Liane, qual a importância desse resultado para o governo e para a macroeconomia também? Pois é. A gente teve ontem dois polos que são dois polos importantes para a gente refletir. E o que o Fernando Haddad fez ontem foi jogar isso no ar. Jogar um pedido de reflexão nacional sobre o país que nós queremos e os rumos que nós queremos, o horizonte que nós queremos. Porque você teve a pesquisa Genial Quest mostrando que 96% dos entrevistados no setor financeiro dizem que a direção da economia está errada. 96% do setor financeiro diz que a economia está no rumo errado. mas aí você tem o IBGE mostrando que essa política econômica reduziu a miséria. Reduziu a miséria nos melhores aos melhores índices desde a série histórica e isso vale para a miséria e para a extrema miséria. Ou seja, isso é resultado do que? Da política econômica do governo, das políticas de inclusão social, os programas sociais do governo e também do próprio aquecimento da economia. A gente vem falando aqui na Rádio Eldorado que as previsões do PIB vêm sempre sofrendo mudanças positivas. com o crescimento de 0,9% no último trimestre, agora a previsão de crescimento do Brasil em 2024 passa dos 3%, pode chegar a 3,4% e a miséria cai. Por quê? Porque você tem economias aquecidas, você tem emprego e tem renda além dos programas sociais. Você tem, por exemplo, um dado que eu achei muito importante é que o grupo Nem Nem, que são os jovens que nem estudam nem trabalham, foi um grupo que também foi bem reduzido. a turma está voltando a estudar e está voltando a trabalhar, a ter chances na vida. Então, gente, tem que ter cuidado com as avaliações puramente técnicas. O que é uma boa economia? É um equilíbrio entre, sim, equilíbrio fiscal, baixa inflação, juros baixos, com a inclusão social. As duas têm que estar no mesmo pacote e foi isso que o Fernando Haddad tentou fazer com o pacote de corte de gastos. Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhete. Eliane, hoje tem mais um depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, que está implicado em várias investigações, entre elas a do golpe, e tem muita gente preocupada já a décima segunda vez que ele vai depor? Exatamente, né? O Mauro Cid ficou ali por um fio nessa delação premiada, ele quase perdeu os benefícios da delação premiada, por quê? Porque a Polícia Federal estava concluindo que o Mauro Cid só estava confirmando o que a própria polícia já sabia, ele não estava dando fatos novos, e aí botou ele contra a parede e ele fez mais revelações, confirmou coisas que já estavam no horizonte da Polícia Federal, e agora a polícia toda vez que tem dúvidas, que tem um novo ali, uma nova frente de investigação, corre para o Mauro Cid para perguntar, escuta aqui, como é que foi essa história? E as barbas vão ficando de molho, por quê? Porque cada vez que ele vai aprofundando a delação dele, é claro que ele vai aprofundando as informações que são informações que aprofundam também a situação grave do Jair Bolsonaro nessa história toda. O Mauro Cid, como a gente sempre diz, era o braço direito do Bolsonaro, ajudante de ordens, o faz-tudo, que estava ali o tempo inteiro, e ele era o pivô de todos os inquéritos que envolvem Jair Bolsonaro. No golpe, as mensagens, as informações, as reuniões, era tudo feito via celular no Mauro Cid. Na questão ali dos atestados falsos de vacina, tudo, quem coordenou tudo foi o Mauro Cid. Nas questões ali de joias, tanto para botar a mão nas joias da Arábia Saudita, como para vender parte dessas no exterior, quem estava ali, quem era o pivô, quem coordenava os trabalhos, digamos assim, era o Mauro Cid. Então, ele sabe exatamente de tudo, e toda vez que tem ali uma dúvida ou tem uma nova frente, uma luz nova nas investigações, a polícia chama o Mauro Cid de volta. E ele agora sabe, tem toda a certeza de que se ele não colaborar devidamente, quem se ferra é ele, porque ele perde os benefícios da delação premiada. Um deles, é que ele agora está respondendo solto, mas se ele perder o direito ali dos benefícios, ele pode voltar já para a prisão. Segundo, ele certamente será condenado ao, enfim, não há muita dúvida em relação a isso, condenado no final do julgamento e com a delação premiada valendo, ele tem uma pena menor. Mas se ele não contar tudo, ele perde os benefícios e a pena dele pode ficar muito, muito, muito longa. Então, hoje, mais um dia de revelações que pegam Jair Bolsonaro e também deixam de barbas de molho, os militares, particularmente, os militares do exército envolvidos naquelas coisas todas, inclusive, em plano para assassinar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o então presidente do TSE, que era o Alexandre de Moraes. Liene, vamos falar desse caso que é repercutindo demais, não só na política aqui de São Paulo, mais do país, que é o caso da violência policial, da atuação dos PMs em dois casos específicos mais recentes, mas que abrem um flanco para a gente falar sobre a letalidade policial, sobre modos operandi adotado pela Polícia Paulista. Ontem, a gente viu o governador Tarcísio de Freitas defendendo o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrit. Vamos ouvir. O senhor pretende trocar o seu secretário Derrit? Com licença, com licença. O senhor acha que ele está fazendo um bom trabalho, governador? Olha os números, você vai ver o que está. Numa agenda aí em Brasília foi essa manifestação interpelada ali por jornalistas, ainda que a corrigedoria da PM está pedindo a prisão do PM, no caso que jogou um jovem da ponte, olhou para baixo e jogou o jovem de lá. Como é que fica a questão política pensando também que o Derrit tem ali uma indicação do clã Bolsonaro para estar lá? Pois é, aquelas coisas, você colhe o que planta. Já que você falou do clã Bolsonaro, então a gente volta lá para a pandemia e se o presidente da República faz campanha contra a vacina, quantos milhares ou milhões de pessoas deixaram de tomar vacina contra a Covid por influência do líder que era o Bolsonaro. E quanta gente morreu por deixar de tomar vacina, de usar máscara, de não atender a necessidade do isolamento social. Bem, isso na pandemia. Agora, o Tarcísio Gomes de Freitas está colhendo o que plantou. Por quê? Porque pelas falas, pelas manifestações do governador e pela escolha dele, que é a escolha do Derrite para a segurança pública, ele simplesmente sinalizou para a polícia de São Paulo que, olha, a política agora da segurança é pegou, matou, né? Porque o Derrite tem, eu acho que são 16, não tenho certeza desse número, 16 investigações sobre assassinatos policiais, né? A política de segurança pública dele não é de segurança do cidadão, né? É de eliminar o problema literalmente, né? E agora você vê que a polícia de São Paulo que é considerada a mais preparada do país com os melhores resultados do país, a polícia de São Paulo está contaminada. O exemplo que vem de cima está rendendo péssimos resultados. E aí o governador, vejam as estatísticas, sim, o que que dizem as estatísticas? Que a mortalidade por ação policial aumentou 58% de um ano para o outro e o ano ainda nem terminou. Ou seja, as estatísticas mostram que a política de segurança pública do derrite, portanto, do tacísio, é uma política que está rendendo, que está gerando mortes. E mortes que são agora gravadas e que chocam não apenas São Paulo, mas no país inteiro. um rapaz que rouba dois pacotes de sabão em pó, escorrega e leva onze tiros pelas costas, morrer por causa de dois pacotes de sabão em pó, o outro que é jogado de cima de uma ponte como se fosse um saco de lixo. O policial pegou e jogou o rapaz. Por quê? Porque ele estava numa moto e não parou a moto. A polícia mandou parar, não parou, então, é um escândalo. Os chutes, a morte daquele médico, é um escândalo aquilo, dois policiais armados, fardados, fortes, chutando aquele pobre indivíduo jogado no chão, se desarmado, sabe, isso não é a polícia. A polícia é feita para salvar vidas, defender vidas, ser a favor da sociedade. Isso aí não é a favor, é contra, a sociedade é desumano, é cruel e o Tarcísio Gomes de Freitas mantém. Mas até quando ele vai conseguir manter Derrite e tudo o que ele significa?